Será que existe um perfil de líderes de RH mais recorrente no mercado? E esse perfil tende a ser marcado por um traço de pessoas menos vocais do que os outros executivos de negócio? É curioso como em várias reuniões de liderança nas empresas a gente acaba vendo líderes de negócios com uma voz muito mais eloquente, muito mais falante, corajoso do que a própria liderança de RH. Será que existe alguma coisa limitando a sua capacidade de influência e impacto da sua voz no negócio? O trabalho de RH foi considerado por muito tempo como back-office ou uma área de apoio simplesmente. Mas essa época passou. Se existem duas coisas que viraram core business nos negócios são tecnologia e pessoas. Então, é natural que a liderança de RH deseje ter a sua voz ouvida, a sua voz considerada. E não apenas nos assuntos de RH. Há muitos anos a gente já fala que todos os profissionais de RH precisam e já entendem de negócio. E eu tenho certeza de que essa liderança de RH pode sim contribuir nas discussões de produtos, de jornada, de marca, entre tantas outras. Essa ambição de ser ouvido é legítima. Eu percebo que muitos profissionais de RH já ensaiam esse passo de se expor mais. Começam a fazer alguns comentários nas reuniões, muitas vezes reforçando ou concordando com posições de outros executivos. Mas por vezes acabam não passando disso, não são validados. Eles falam, testem comentários, mas poucas vezes a mesa passa a abrir discussões para considerar de fato a opinião desse líder. E aí vem a síndrome do impostor. Será que eu estou me metendo onde eu não devia? Será que essas perguntas são incômodas? Eu nem sou especialista nessa área, porque será que eu estou me metendo nesse assunto? Mas é possível sair desse dilema. Existe uma coisa que é base para a nossa aprendizagem e adaptação. E eu vou te contar o que é agora, para que você possa escolher esse caminho. Por vezes tentamos encarar uma situação de uma forma flexível. Ou seja, a gente tenta uma abordagem e se ela não funciona, a gente vai lá na nossa caixinha de ferramentas, olha o nosso repertório e lança a mão de uma outra abordagem já conhecida. Mas para fazer algo realmente novo, que é ocupar esse lugar de influência e participação no processo de tomada de decisão da empresa, você precisa desenvolver a adaptabilidade, que nada mais é do que a sua capacidade de forjar novas ferramentas, novas abordagens a partir daquelas que você conhece. Ou seja, você não vai usar só o que você já conheceu, você vai pegar o que você sabe e a partir dela criar uma abordagem nova. E o grande bloqueio que reforça a síndrome do impostor é que a gente não desenvolve essa identidade adaptativa. Mas o que é isso? O que é essa identidade adaptativa que vai fazer toda a diferença na sua carreira, na sua vida profissional? Sabemos que o trabalho ocupa um espaço enorme e muito importante na nossa vida. Desde que a gente é criança, as pessoas nos perguntam o que você quer ser quando crescer? Depois vem, que faculdade você vai fazer? Depois elas passam a perguntar onde você vai trabalhar? E muitas vezes a gente acaba formando a nossa percepção de identidade, de quem somos, por aquilo que fazemos. Nós nos definimos e nos limitamos apenas a nossa identidade profissional. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ir muito além disso. A gente precisa ampliar a nossa percepção de identidade para aquilo que a gente gosta de fazer, pela nossa base de valores pessoais, pelas habilidades humanas únicas que a gente possui, conhecidas também como soft skills, pois são elas que nos diferenciam. E, principalmente, ganhando clareza de qual é o legado que você quer construir. E, a partir de então, quando deixarmos de nos reconhecer apenas como advogado, profissional de RH, designers, médicos ou tantas outras profissões, e descobrirmos novas facetas dessa identidade expandida, saberemos que somos maiores, que somos capazes. Esse processo pode acontecer com a ajuda de um coach ou mentor, ou mesmo uma formação que rompa o óbvio, que saia daquilo que a gente está tão acostumado e te ajude a se desenvolver como pessoa. E, nesse momento, se ao invés de você ser apenas um gerente de RH, você conseguir se enxergar e se empoderar, por exemplo, como uma pessoa que tem um propósito de impactar positivamente a vida de outras pessoas, de influenciar os locais de trabalho para que as pessoas possam realizar seu potencial, somar isso à sua visão de ser um ótimo comunicador, uma pessoa que faz uma boa leitura de comportamentos de outros, que articula boas perguntas, que é corajosa, que é capaz de assumir a condução de uma reunião, Então, nesse momento, você saberá que desenvolveu uma identidade adaptativa e resiliência para vencer e construir o seu legado. SAUT. Transformation Insights.